Alô, vocês! Estamos de volta com o nosso curso de classe de palavras. E estamos aqui na aula 11 de verbos. Vamos, então, para a aula 11 de verbos. Nós prometemos que íamos falar sobre verbos anômalos. Verbos anômalos. Vamos, então, ver aqui o que significa um verbo anômalo. É aquele que apresenta mais de um radical. Então, o verbo anômalo é aquele que apresenta mais de um radical. Nós sabemos que no verbo cantar, qual é o radical, Felipe? Cante, né? No verbo vender, Clim, qual é o radical? Vende. Vendes, até o D, né? E nós vamos ter verbos em que eles são anômalos, porque eles apresentam mais de um radical. Vamos lá. O verbo ser, por exemplo, ele tem... Eu sou. Tu és. Ele é. Eu fui. Tu fostes. Ele foi. Não é isso? Repara aqui. O verbo ser, ele começa com o radical CER, do verbo ser, certo? E ele vai chegando até a conjugação em que ele fica totalmente diferente. Eu fui. Não tem nada a ver o F aqui com esse S. Mudou totalmente o radical dele. Vamos dar um outro exemplo. Eu era. Olha aí. É totalmente diferente, não é? Então, ele é um... O verbo ser é um verbo anômalo. O verbo cantar é um verbo anômalo? Anômalo? Não. Não. Porque ele mantém cantar. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Eu cantarei, tu cantarás. Sempre é cante. O verbo vender é um verbo anômalo? Não. Porque sempre é o venderei, eu vendia, eu vendo. Eu que eu venda, que tu vendas. Mas que quando eu vender, quando tu vender, estuda com vende. Então, ele não é anômalo. Mas olha só o verbo ir. Ele é eu vou, eu fui, eu ia. Veja que o verbo ir, ele começa com ir, depois ele vem com v, depois ele vem com f, depois ele vem com i. Portanto, como ele apresenta margem radical, ele é um verbo anômalo. Fácil isso? Fácil. Há quem considere anômalo qualquer verbo que apresente fortes mudanças em seu radical. Por exemplo, o verbo caber. Ele é anômalo? Há quem diga que sim, porque é eu caibo e tu. Ele cabia, ou coube. E o verbo dizer também seria anômalo, porque ele apresenta forte mudança em seu radical. Digo, disse. O verbo haver também. Ei, havia. Repare que no caibo, ele começa com caibo. Caibo, depois ele vai pro a, primeiro é, olha, ai, depois o a, depois ou, no verbo dizer ele começa com ig, digo, iss, disse, o verbo haver, ei, é, depois a, de havia, e houve, ó, u, certo? Poder. Eu posso. Eu pude. Por, né? São verbos anômalos. Porque, por exemplo, poder começa com pode, o, de, o, s, s, pude, u, de. O verbo por, eu ponho, se tu puser, se ele puser, né? Se tu puseres, se ele puser, se saber também é anômalo, porque é sabe, a, b, depois é a, b, ia, continua igual, depois é soube, o, u, b. E assim sucessivamente. Ok? Fácil. Verbos anômalos são aqueles que apresentam mudança no radical. Agora nós vamos para os verbos unipessoais e impessoais. Clim, o que é unipessoal? Uma pessoa. E, Felipe, o que é impessoal? Que não tem pessoa. Muito bem. Por exemplo, coaxa. Vocês conhecem esse verbo, coaxa? De coxinha? Não. Coaxa é o som que o sapo faz. Ele coaxa. Eles coaxam. Crocita. Tá? Eu não sei nem o que significa crocita. Penso aqui, se a gente pesquisar no Google. Aqui eu posso pesquisar aqui no Google. Vamos lá. O verbo é crocita. Vamos ver. Crocita. Aqui o que significa? Crocita. O mesmo que grajna. É o ganso, né? Então, aqui nós temos uma situação em que o sapo coaxa, o ganso crocita, ou os gansos crocitam. Então, são vozes de animais, né? Vozes de animais. Eles são unipessoais porque somente ele coaxa, né? Ou eles coaxam. Eu não posso dizer eu coaxo porque eu não sou um sapo. Eu não posso dizer eu crocito porque eu não sou um ganso. Então, é só eles são unipessoais porque ele coaxa e eles coaxam. Ele crocita e eles crocitam. Entenderam? Fácil. É uma referência do qual eles fazem. Muito bem. Conjuga-se na terceira pessoa porque tem sujeito, né? E, no caso, aqui é o sapo e aqui é o ganso. Bom, agora nós vamos ter no chovia, né? Conjugação na terceira pessoa porque tem sujeito. Chovia, amanhece, que são os fenômenos naturais. Tu não pode dizer eu chovia, tu não és a chuva. Ou, já pensou se o Clint dissesse eu amanheço. Não tem aquela música? Eu amanheço pensando em ti. Mas é no sentido de que ele acorda pensando na mulher, certo? Então, se tiver como fenômeno natural, você tem que conjugar na terceira pessoa. Há soluções. Há soluções está na terceira pessoa. Porque o verbo haver está aqui no sentido de existir. Há soluções. Por que não se coloca ânsoluções, Felipe? Porque o verbo haver no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa, tá? No singular. Verbo haver no sentido de existir, fica no singular, ok? Faz frio. O Clint pode dizer, eu sinto frio, mas ele não pode fazer frio. Ele não é capaz de fazer uma cidade fria. Só se for um ar-condicionado. Só se for um ar-condicionado. Muito bem, mas você não é. Então, faz 20 anos. Felipe, por que que faz 20 anos? Eu não digo fazem 20 anos. Por que, Felipe? Porque você não faz. Não, não. Não é isso. É porque fazem 20 anos. O verbo fazer, tá? No sentido de tempo. Passado, ele não varia. Você diz faz 20 anos, ok? Você não diz fazem 20 anos. Verbo ser. Verbo haver no sentido de existir, no singular. Verbo fazer no sentido de tempo, no singular. Ok? Vão aprendendo isso, porque pode ser pergunta de prova. Então, eles se conjugam na terceira pessoa, mas não tem sujeito. Não tem sujeito. Porque só quem chove é a chuva. Só quem amanhece é o dia, né? E aqui, eu tenho situações em que eu digo, há soluções, faz frio ou faz 20 anos. Ok? Verbos defectivos e abundantes. O que são verbos defectivos, Clem? São defeitos. Muito bem. Basicamente, ele pode se dizer que ele tem um defeitozinho. Ele não tem todas as formas. É um defeito dele. Qual é o defeito do verbo defectivo? Não ter todas as formas. Então, por exemplo, reaver. Ele não tem todas as formas. Eu digo, eu não digo, eu reavejo. Não existe isso. Tu reavez. Não existe isso. Nós reavemos. Ok. Conjuga-se. Vós reavez. Conjuga-se. Tá? Verbo colorir. Eu colorio. Não existe isso. Tu coloris ou tu colores. Tá certo. Tu podes dizer, tu colores. Ele colore. Nós colorimos. Vós coloris, etc. O verbo precaver-se. Também ele é defectivo? Porque ele não tem todas as formas. Qual é o defeito dele? Eu não posso dizer, eu precavejo-me. Existe? Não existe. Mas eu nem tu precavei-se. Não. Ele precaver? Não. Mas nós precavemos. Eu posso dizer. Então, ele é defectivo. Outro verbo. Vamos agora falar dos abundantes. Abundantes. É um outro tipo de verbo que tem, pelo menos, duas formas equivalentes. Então, quanto o defectivo, ele não tem todas as formas, ele tem um defeito, os abundantes, eles são abundantes. Ele tem até duas formas equivalentes. Vamos dar um exemplo? O verbo aceitar, aceitado, aceito, 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 verbo haver, havemos e hemos, no participio, né? Verbo construir, ele constrói, ele constrói, o verbo aceitar, aceitado, eu posso dizer aceitado, aceito ou aceite. Então, ele é um verbo abundante. O verbo chegar, ele é um verbo abundante? Não, porque eu não posso dizer eu havia chegado, eu havia chego. Havia chego está errado. Porque o verbo chegar não é um verbo abundante. Eu só posso fazer aceite, ou aceitado, ou aceito, porque o verbo aceitar é um verbo abundante. Ok? Fácil. Revisão e fixação. Assinale ser certo ou errado. Nas respostas seguintes. Amar, correr e partir são paradigmas da primeira, segunda e terceira conjugações, respectivamente. Amar, primeira conjugação, correr, segunda conjugação, ar, er, ir. Está certo, Felipe? Sim. Está certo. Estar foge do paradigma, no presente, no pretérito perfeito do indicativo. Por isso é irregular. Vamos lá. No presente, eu estou. No pretérito, eu estava. Pretérito perfeito, eu estive. Então, ele é um verbo irregular? Sim. Ele é irregular. Quais são os verbos regulares? Aqueles que apresentam a conjugação sem alterações. O verbo está no presente, eu estou. No pretérito, eu estive. Então, como ele muda, se ele não é, ele foge do paradigma no presente e no pretérito. Portanto, ele é irregular. Ok? Ok? Sim ou não, Felipe? Eu acho que não. Não é no radical. Qual é o radical do verbo estar? Este. A irregularidade do verbo estar, no presente, estou, é o mesmo, estou, é o mesmo, este. E no pretérito do indicativo, é eu estive também. É estive. Não é no radical. Não é no radical, é na conjugação. Radical, então. Qual é o radical de estar? Este. Qual é o radical de amar? Felipe. Amo. Amo. Qual é o radical de correr? Corre. Qual é o radical de partir? Parte. Qual é o radical de vender, Klin? Vende. Vende. Qual é o radical de cantar, Klin? Cante. Qual é o radical de trabalhar? Trabalho. Trabe, né? Trabe. Não é? É. Estou e estive. As desinências fogem do paradigma amo e amei. E acusa irregularidade. Está certo, Felipe? Sim. Sim. O verbo trazer, trago, posso dizer, eu trouxe, trago, trazer, trago. A mudança do Z pelo G mostra irregularidade no radical. Está certo? O radical era trazer com Z e ficou trazer com G, trago. Portanto, mostra irregularidade no radical. Os verbos que têm irregularidade no radical, eles são o quê? São? São? Definitivos? Sim. Sim. Ok. Vamos lá. Passando. Revisão e fixação. Trouxe. Trouxe. A irregularidade no radical e desinência. Se o verbo fosse irregular, ele seria a frase, né? Portanto, esses verbos que têm mudança no radical, eles são verbos anômalos. Anômalos. Existem mudanças no radical, lembram? Então, vamos lá. Trouxe. Ele está. Trouxe. Irregularidade no radical e desinência. Se o verbo fosse irregular, seria a frase. Você não diz trase. Você disse trago, com G. Ok? Certo. Trarei. É uma forma regular? Eu trarei, tu trarás, ele trará certo. Errado. Eu trouxe. No verbo trazer. O verbo é trazer, com Z. Certo, Felipe? Se eu tenho trarei, ficou com R. Se muda o radical do verbo, ele é um verbo que houve uma mudança no radical. Portanto, a forma dele não é regular. O regular é com Z. Trazer. Lembrem-se. O verbo que é regular, ele vai manter a conjugação em todos os tempos. Cantar, vender, partir, são regulares. Os verbos irregulares são aqueles que mudam as letrinhas do radical nas conjugações do tempo. Então, o verbo trazer, com Z, e no futuro trarei, fica com R. Portanto, uma forma, não é uma forma regular, é uma forma irregular. Pedir. É irregular? No pretérito perfeito? Vamos ver. É irregular no pretérito perfeito? Presta atenção. Pedir. Pedir. Eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedis. No pretérito perfeito, eu pedi, tu pediste, ele pediu. Nós pedimos, vós pedistes, eles pediram. Tá todo mundo com pede? Não. Não. Né? É irregular no pretérito perfeito. Ele, na verdade, ele é regular. Ele mantém todas as formas com pede. Como ele mantém todas as formas com pede, dizer que ele é irregular está errado. O correto seria dizer pedir é um verbo regular no pretérito perfeito. Cantar é um verbo regular, vender é um verbo regular, partir é um verbo regular. Ok? Clean. Pedir é irregular no futuro do presente? Não. É regular. Ele é regular. Ele é regular, portanto está errado. Felipe, para saber se o verbo é regular ou irregular, basta conjugar no indicativo a primeira do singular, do presente, do pretérito perfeito? Sim. Sim. Por quê? Na hora em que você conjuga o presente, vamos supor, cantar, eu canto, presente do indicativo, eu canto. Se você conjugar ele na primeira pessoa do presente e do pretérito perfeito, você vai saber. Eu canto, pretérito perfeito, eu cantei. Eu vendo, pretérito perfeito, eu? Vende. Eu parto, pretérito perfeito, eu? Parti. Muito bem. Portanto, se ficou cante, se ficou vende e se ficou parte, eles são regulares. Regulares. Bom, ser e ir são anômalos porque tem mais de um radical primário raiz. Se ou não, Clim? Sim. Sim, porque você diz aqui, eu sou. E no pretérito, eu fui. Como mudou do S para o F, está correto. O verbo ir. Eu vou, né? E eu fui. Também muda. Portanto, eles são anômalos. Quando muda o radical, eles são anômalos. Entenderam o que é anômalo? Entenderam o que são verbos abundantes? Entenderam o que são verbos regulares e anugulares? Ok? Vamos lá. Alguns gramáticos consideram anômalos também verbos como haver, vir, porque apresentam fortes mudanças nos seus radicais. Sim ou não? Sim. Sim. Porque o haver e o vir, você diz eu ouvi. Né? Você, eu, eu vim, tu viestes. Eu fui. Portanto, então, eles são anômalos. O verbo defectivo, Clim, o que é o verbo defectivo? Ele tem um defeito. Ele falta, ele não conjuga em todas as formas, né? Então, essa alternativa aqui, está certo ou está errado? Está certo. É o Clim. Está certo ou está errado, Clim? Está certo. Muito bem. O verbo abundante, Filipe, é o verbo que sobra, sobram formas. Ele pode ser feito de várias formas. Eu posso dizer isso, Filipe? Sim, porque ele é abundante. Muito bem. Dê um exemplo de verbo abundante, Filipe. Eu cheguei. Eu aceito, né? Chego e abundante? Eu posso dizer, tinha chego e tinha chegado? Não. Não. Então, ele não é abundante. Mas o verbo, o verbo aceitar é abundante? Aceito, aceite ou aceitado. Ok? Fácil, né? Nos tempos compostos ou locuções verbais, há dois ou mais verbos com o valor de um só. Certo, Clim? Certo. Muito bem. Os verbos que nas locuções verbais ou nos tempos compostos mantêm o seu significado, base, chama-se de verbo principal, Filipe? Errado. O verbo que mantém o significado principal é o verbo principal. Por exemplo, havia cantado. Por exemplo, havia cantado. Eu estou dizendo que em algum momento eu tinha cantado no passado. Certo? O verbo havia aqui, havia, é só o auxiliar. O cantado é o principal. Havia comido, mesma coisa. O comer é o principal. E o auxiliar, ele é, apenas está auxiliando o significado principal. Verbo pronominal e voz reflexiva. Leia aqui, Clim. Eu me molhei. Eu me molhei. Filipe? Eu molhei você. Eu molhei você. Veja, vamos analisar. Eu, quem é esse aqui? O sujeito, né? Molhei. Quem molha, molha alguém. Né? Ele podia dizer, eu molhei a planta. Tem preposição aqui, Filipe? Não. Tem A, tem D. Não. Não. Portanto, se o verbo vai diretamente para o objeto, ele é objeto direto. Eu molhei você. Então, eu, sujeito, molhei verbo transitivo direto. Você, objeto direto. Ok? Beleza. Eu me molhei, tá? É uma voz reflexiva, né? Eu molhei você, não é reflexiva. Tudo que a pessoa faz para si próprio é reflexivo. Eu me molhei. Eu me molhei. Eu me... Arrependi. Eu me arrependi. Eu me arrependi. Eu me arrependi do que eu mesmo fiz, certo? Eu arrependi, você está errado. Eu não posso dizer eu arrependi você. Porque o arrependimento é reflexivo. Você se arrepende do que você faz errado. Por exemplo, você deixou a roupa suja no chão do banheiro. Eu me arrependi de ter deixado a roupa suja no chão do banheiro. Verbo pronominal, tá? Eu me arrependi. Então, eu me penteio. Eu penteio você. Eu, sujeito, penteio você. Clim, tem alguma preposição aqui? Não. Então, esse você aqui, o verbo é, ele transita diretamente para o objeto. É um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. E esse você vai ser o objeto direto. Bom, preste atenção que para a gente diferenciar a voz reflexiva, do verbo pronominal, na voz reflexiva, você está sempre podendo colocar o verbo eu me penteio. Você pode fazer uma auto, uma voz reflexiva para si mesmo, mas pode fazer em relação a outra pessoa. Nos verbos pronominais, eu me arrependi, você não pode fazer para outra pessoa. Deu para entender? Vamos repetir de novo. Voz reflexiva. Eu me molhei, eu faço para mim mesmo e eu molhei você, faço para os outros. No verbo pronominal, eu só posso fazer para mim mesmo, eu não posso fazer para os outros. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Eu me comporto bem. Eu não posso dizer, eu comporto você bem. Porque só quem se comporta somos nós mesmos. Eu me comporto mal quando fico no tablet maldito até altas horas da noite. Eu me comporto mal. É verbo pronominal, porque comporto não pode ser para outra pessoa, é só para aquela pessoa. Então, qual a diferença que a gente vê? Na voz reflexiva, você pode fazer para você e para outra pessoa. Eu me molhei. Eu molhei você. No verbo pronominal, eu só posso fazer para mim mesmo. Não posso fazer para outra pessoa. Ok? Fácil. Portanto, aqui, eu tenho a voz reflexiva, que vai para a voz passiva. Eu me colhei. E no verbo pronominal também eu tenho a voz passiva. Eu me arrependi. Não. Só um minutinho. Não. Eu me arrependi. Aqui de cima, na voz reflexiva, eu posso ter a voz passiva. E aqui embaixo, eu não posso ter a voz passiva, porque os verbos não podem ser colocados para outra pessoa. Só para você. É isso mesmo. Paradigma de conjugação pronominal e reflexiva. Paradigma de conjugação pronominal e reflexiva. Presente do indicativo. Vamos lá. Eu lavo-me. Eu arrependo-me. Eu saio-me bem. Numa prova. Eu saio-me bem. Eu lavaste, arrependeste, saíste. Felipe. Lava-se e vai, Felipe. É. Lava-se. Arrependeste. Arrependeste. Arrepende-se e sai-se. 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 Clim. Lava-mo-nos. Arrependemo-nos. Arrependemo-nos. Saímo-nos. 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 Felipe. Levai-vos. Levai-vos. Lava-vos. 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 Arrependemos. E... Saí-vos. Saí-vos. Clim. Lá... Lá vão ser... Arrepende-se. arrepende-se e saem-se. Veja que no paradigma de conjugação pronominal e reflexiva pronominal porque essa conjugação está com os pronomes lavou-me lavaste lavaste lavamos-nos lavai-vos então vamos para as conjugações Felipe eu lavo-me tu lavaste ele lavaste nós lavamos-nos vós lavai-vos eles lavam-se isso aqui é um verbo de conjugação pronominal na voz reflexiva que ele só pode ser conjugado com o pronome e nós vimos lá nas classes de palavras em pronome que são os pronomes reflexivos lavou-me lavaste que você está fazendo está praticando ação para si próprio vamos lá Klin eu arrependo eu arrependo tu ele nós arrependo vós vós arrependo vós eles arrependem-se eles arrependem-se Felipe eu saio tu saísse tu saísse é isso ele saísse não ele saísse ele tu saísse ele saísse nós saímos-nos vós saísse vós eles saísse muito bem na próxima aula a gente continua falando sobre pretérito perfeito do indicativo pronominal mas na próxima aula pergunta alguma dúvida alguma pergunta fale agora ou se querem para sempre ver